Salvou a minha pescaria aqui no Tancão do Maeda Eu tenho certeza que vai salvar a sua também Já mostro pra vocês aí no detalhe Não sai da sua casa sem colocar essa isca aí na sua praia Aí galera, batendo na tecla aí das iscas A importância das iscas aí na pescaria Tá chegando hein Uma Lapa de Tambacu Vou fazer a liberação dele aqui e já mostro aí pra vocês no detalhe Nossa senhora velho Maeda, Tancão, certo galera? Se liga aí ó Vou mandar o bicho pra água aí ó Se liga galera Ficou de um mais prazer Maeda hein Inclusive essa isca aqui Ele acabou de deixar ali pra vocês hein Já mostro o sistema aí pra vocês Ficou de um mais prazer Ó galera Sisteminha bem simples Tá? Saindo aqui a minha cevadeira ó Tá ventando um pouquinho Coitei ela Chicotinho ó Uma abraçada Beleza? Minho Cossu Fiscou subiu pra linha Deixa o anzol exposto pra fora Ele vem de baixo pra cima A hora que ele chegar no Minho Cossu O anzol já tá no bigode dele ó Tô usando aqui Um Pacu 2 barra 0 Liderzinho Linha Dourado 0,50 Certo? Mandar pra água ali ó Arde demais Arde demais Arde demais Mas tá aí ó Peixe bem manhoso Mas tá aí ó Na mesma isca que eu mostrei pra vocês aí Salva a pescaria galera Esse sistema E essa isca Salvou a pescaria Salvou galera Claudio Omar Um sistema e uma isca Claudio Omar É aí ó Samba aqui Bonita né Olha Esse não escapa mais galera Esse sistema E essa isca ó Salvou a minha pescaria Aqui no Tancão do Maeda galera Vou mostrar pra vocês mais uma vez aí O sisteminha e a isca Bem gelada a água Mas aí ó Essa isca e esse sistema Mais uma vez Não me deixou na mão Mandar pra água ali ó galera Vai sair mais um exemplar aqui bonito pra vocês Olha lá Coisa linda ó Minho Kossu galera Não sai Da sua casa Sem colocar essa isca aí Na sua praia Salvou a minha pescaria Aqui no Tancão do Maeda Eu tenho certeza Que vai salvar a sua também Ó galera Passar pra vocês aqui no detalhe ó A boia apoiadinha Aqui tá a minha boia Saindo o meu chicote ó Uma abraçada Igual passei pra vocês aí ó Minho Kossu aqui Na ponta da linha galera Esse sistema aqui ó Salvou a minha pescaria Aqui no Maeda Hoje no Tancão Não poderia deixar de compartilhar com vocês Pode salvar aí toda a sua viagem Todo o investimento aí Na esportiva Salvar seu dia Então fica registrado aí ó Esse sisteminha aqui ó Salvou a minha pescaria Aqui no Tancão do Maeda Mais esse sistema Mais essa dica Compartilhada aí com você amigo pescador Valeu Tchau 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 Tchau